adivinha, agora sim o que eles falando fica da hora o que você fez tanto tempo? pelo menos estamos aqui o que aconteceu com a Beltran? o que aconteceu? é um contato de segurança significa que podemos escravar os dados sobre isso depois o que aconteceu? 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 o que eles deixaram para a terra? mas perdemos a conta do navio esse é o Jackass eu tenho as coordenadas no navio eu estou enviando agora isso não é longe o Chris aqui, eu recebi as coordenadas estamos correndo de tempo ryan, vamos para o caminho gato e rato episódio 6 vamos ver quem é o gato e quem é o rato onde eles poderão estar? em qualquer lugar vamos começar Onde eles poderiam estar? Em qualquer lugar. Ajudou Pacas, hein Cris? Porra! Como você está planejando encontrar eles? Sem plano, só procurar em cada lugar. Ótimo! Sem plano, vou olhar para todo lugar e é nóis. Agora não é hora. Vocês sabem, né? Ah, espera aí, eles estão na sala de máquina. Eles estão na sala de máquina, não estão? Bom, da última vez que eu joguei com eles, eles estavam lá. E o que se o Beltro nos encontra primeiro? Nós capturamos eles e interrogamos eles. Olha, Cris, outro que veio bem armado. De assalto, pistola, dozeira, só vai. Na pistola aqui, no começo. Se tudo der medo, eu troco. Hello, madapocas! Eita porra! Esta é uma nova notícia. Uma reação a um novo vírus. Morre, meu Deus! Eita porra! Eita porra! O que é isso? Ae! É uma bala. É, deixa eu ver. Por aqui dá pra vir? Não. Valeu, falou. Ah, dá pra vir por aqui. Bora, eu tenho que chegar na sala de máquinas e logo. Nada por aqui. Opa, tem coisa aqui embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Dê-me um sentimento, ref. E aí, alguma ideia de onde podemos encontrar o Parker e a Jill? Jéssica? Ah, hum, sim, ah, espera. Após a condição do navio, eu acredito que há um problema com as ferramentas. Eu diria que eles estão no navio do navio, tentando levar eles a ir novamente. Isso faz sentido. Nós vamos entrar lá agora. Não era por aqui? A gente tinha que passar no cassino e no cassino ia ter aquele negocinho. Caralho, como é que a gente vai chegar agora na droga da sala das máquinas? Ali era a sala de comunicação. Será que a gente tem que vir por aqui? Ah, é por aqui. É por aqui, ó. Dozezinha, metralha, pistolinha. Vamos na pistolinha aqui. Uh! Aê! Oh! Algo errado não está certo. Eu tenho certeza que há algo lá dentro. Tchau, eu te disse! Não precisa de engajar, apenas chamele. Algo, por favor! Estar do diabo, algo! Talobil! Oh! Vamos lá Jesus São muitos Morre desgraçado Matamos Toma essa Chá do tridente De Poseidon Toma essa Sociedade Vamos trocar para a pistoleta Pistoleta Sinistrona Sai Sai daqui Fudeu Tomei Mais um Vou tomar mais Tomei Tomei não Gostaria que você morresse Eu já gastei minha munição toda em você E você não morre Tomei não Vou tomar mais Tomei não Tomei não Tomei não Tomei não patrimônio e o bicho não quer morrer e e e e e e e chamas uma granada a granada de fragmentação vai cara e se fudeu tá bom estamos na sala de máquina ah não estamos não temos que descer não 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 O que? Não! Não! porra Parker está devendo muito em está devendo muito a jéssica jesus uma granada lá filha ó vai vou sair aqui ó a granada lá e errei a granada toma essa toma muito agradecido por ter morrido o espadachim me dá muito porcentagem da muita porcentagem no negocinho e aí é a essa sem bala e senador né o cara que eu tô com uma 12 também tem bala no cara eu tive que dar quatro tiros jesus e aí e aí faz assim ó o tep funciona o cara aí Eu vou tomar granada Ou não Essa foi linda Metralha Metralha Doze Doze Opa Ervinha Pega a metralha porque não estou a fim de gastar doze não Toma e tira ou morre Perfeito Aí eu ganhei uma ervinha Chegamos Mas tá sequinho Tá sequinho Era pra estar tudo alagado Salvando conteúdo Não desligue Ok Próxima parte Mas antes eu vou salvar aqui Próxima Não desligue Não desligue Não desligue Não desligue Não desligue Isso não é bom Ch productivity Não desligue Tac Tem um ducks e Tchau, tchau. Droga, já tô ficando sem ar. Ajuda o parque, o maluco tá passando mal ali. O maluco tava passando mal ali. Beleza, agora eu posso carregar mais bala ainda de 12. Ah tá, a gente tem que voltar todo o caminho lá de volta. E, deixa eu pegar isso aqui. É, duvidoso se morreu, pra falar a verdade. Tem coisa aqui? Não. LAD! Ah, só tem 12 mil. Ah, matei as duas, foi. Aqui, a gente tem que voltar aqui. Vem aqui. Doze. Metralha. Não, só tá vindo 12 metralha, velho. Não tem pistola, não. Não, só tá vindo. Então tá, vamos consertar a antena A observação, você pode cair lá por cima do caixão Não pode parar, a água está ainda Tudo bem, a bolsa está fechada, nós temos que esperar Não, estamos no navio da Queen Samiramis Chris estava no navio errado, acho que vai ser o navio hein Chris Há alguns horas atrás, os navios estavam deslizando juntos Veja o navio e veja o que você pode encontrar Roger isso É Chris, você errou o navio Lá para o saguão É por aqui, não era? Opa Então tá O bicho surgiu, eu atirei, ele morreu e ele explodiu Desnortear 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 é o que? O momento do poder de deixar o inimigo desnorteado em 50% Ah, acho que vou botar aqui Botei na metralha Mais munição de 12, porque agora eu posso carregar muita munição de 12 Nada por aqui Ó, zero, muita, o suficiente Bom, já viemos aqui, né? Não deve ter nada não Está indo Boa, agora podemos ir para a observação Desculpa O que aconteceu? Algo está lá Algo está lá Algo está lá Eu não tenho tempo para falar com ele O diabo é? Vou pagar outro Algumas coisas Não tem tempo para falar com ele E o diabo é? O diabo é? O diabo é? Sai o caminho Vamos lá. Se bem que podia atirar também, né, Parker? Pronto, esse bicho, seja lá o que for, fez eu gastar muito da minha munição. Maravilha. Eu não sei. Mais bala de doze. É noite, então não tem nada a ver. É noite. 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 O fraco dele deve ser aqui Efeitos nele Não consigo ir desviar Toma Toma mais um pouquinho Ai Aqui tem coisa Não, não tem Tô cego Luzinha Ah, não quer ir, velho Eu tô apertando o botão, mas não vai Toma mais um pouquinho Agradeceria se você morresse, mas acho que ele não tá afinal Agradeceria se você morresse Agradeceria se você morresse Agradeceria se você morresse Agradeceria se você morresse Oh! 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 Do balas. Vamos precisar de mais pistolinho, o que mais eu tenho aqui. Ah! Err, Elon. Ah, meu. Aqui, eu só tenho quatro tiros. Ah! Ah! Toma essa Peraí, peraí Peraí, volta, volta, volta Eu preciso ver isso 40 Ah, velho, eu acho Deixa eu tirar tudo É, essa pistola é melhor Aqui Aqui Agora vamos ver se eu consigo achar a droga do sniper, pelo menos A antena está em cima Eu gostaria de achar um sniper Isso aí Que isso, eu posso ficar dando varredura nele Infinita Acho que tem coisa pra cá Sim, mas será O negócio daí tem que ter um negócio aqui Tá por aqui E por aqui E por cima Eu acho que deve estar aqui no andar de cima Achamos o cartão Ah, aqui Uma revinha Agora munição Por favor Doze Doze Ok Ok Ah Ah Good to take in the fresh air We got a lot more than we bargained for on this ship Yeah We've been fighting for our lives this whole time I hope we can catch our breaths after checking in with HQ I'll check the antennas wiring I'll check the antennas wiring Acho que esse vem pra cá Acho que esse vem pra cá Esse vem pra cá Não, esse não vem pra cá Peraí Isso aqui Tô vendo que vai ser meio complicado Vai O negócio fecha ali Mas sim Que 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 Vem pra cá Você vem pra cá Você vem pra cá Celular Você vem pra cá Você vem pra cá Você vem pra cá Não, você não vem pra cá Ah, não posso fazer cruzar, né Se eu fizer assim Pá Não, não é assim Que 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 Tempo, tempo, tempo No Calma Que Calma 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 Não, também tem... aqui... aqui... Ahá! Ahá o cacete! Ahá! 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 Director O'Brien, we've received an emergency call from the ESF. They've reported satellite movement. The European security force? Go on. Yes, sir. Apparently, Terra Grigia's solar energy integrator is being reactivated. Already in motion, are we? Looks like somebody's found the Queen Zenobia. Looks like somebody's found the Queen Zenobia. Parker! H.Q. What's going on? All hell's about to break loose. The solar energy matrix has activated. They're aiming at the Veltro hideouts on the Mediterranean, disguised as cruise ships. The satellites have destroyed Terra Grigia. They're right above us. They can't just ignore the ultimatum and obliterate the ship. Boss! Get us out of here! I'm sorry. But I can't authorize that. WTF? O maluco quer nos deixar pra morrer? Oi? O O'Brien quer deixar a gente pra morrer, é? Como assim, velho? O Wait the Wild is dead. Oh, well, we're not going to battle, I'm so sorry. Probably not even. It wasn't possible for this episode, please. I'll leave them by time. Di special! A CIDADE NO BRASIL